E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa. Galera, tô muito de boa hoje. E hoje, galera, eu preciso falar de um assunto aqui que rolou num vídeo anterior, que foi o vídeo proibido. Pra isso, eu preciso parar um pouquinho aqui e explicar pra vocês aí o que que andou acontecendo sobre o tal vídeo proibido. Bom, mas pra isso, eu preciso sair de casa aqui agora. Agora é nove e pouco da manhã e cês sabem como é. Eu sou gordo. E gordo, mano. Gordo é foda. Gordo é foda. Sim, gordo é foda. Gordo quer comer. Então, eu vou sair daqui de casa e vou tomar um café da manhã. Bom, vamos pegar o xijotão porque eu quero ir de xijota e ir lá, na hora que eu tiver tomando meu cafezinho da manhã, eu converso com vocês. Vamos pegar a xijota, galera. Escada, 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 escada. E aí, Jack? Jack, Jack. Você quer ir comigo de xijota, né, meu filho? Eu sei que você quer ir, mas não vai dar pra ir na xijota, não, mano. Ali não cabe eu e você, não. A xijota é muito grandona pra nós dois, Jack. A xijota é muito grandona. E falando nisso, você tem medo do barulho da xijota? Eu vou provar isso agora. Vamos ver se você tem medo ou não. É, pelo jeito o Jackzinho não tá nem aí pro barulho da xijota. Mas bom, vamos deixar aquilo em casa, vamos pegar a moto e vamos sair, beleza? Já eu volto, moleque. É nóis. Cadê o Jack? Ai, meu Deus, não sou o cachorro que entra no bar da roda na moto? Jack! Bora lá! Bora lá, que é a nossa barulhentinha. Eu acho, galera, que eu vou no McDonald's. Vamos ver o jeito que tá o trânsito até lá, né? Fica a barulhentinha. Barulhentinha só um pouco. Só um pouquinho. Muito barulhentinha. Bota barulhentinha nessa, né, filho? Ó, solcando a xijota 6, galera. Vindo tomar um café da manhã de gordo. Só não sei se vai dar tempo de tomar o café da manhã, porque lá o horário vira, né? Tipo, os caras servem o café da manhã de manhã, mas depois viram o almoço no bagulho. Eu sei que o café da manhã lá não é saudável não, tá? Eu não recomendo pra quem quer tomar café da manhã light não, porque é mec, né, parça? E também que a gente já dá aquele rolê de xijota, chave demais, e grava um vídeo pra vocês, né? Afinal, a gente tem que falar sobre o vídeo proibido aí, né, galera? O vídeo proibido. Será que tem mais coisa aí? O que que tá pegando, hein? O que que tá pegando? Vai, se não é, meu. Solta nóis. Vamos ver, a gente tá no trânsito, né, mano? Eita, pega. O cara já ouviu o barulho da moto já? Já deu uma cartiziada. Vamos passar por aqui. É mal, filho. Moleque do céu. O ovo no canto da rua fica doendo pra moto, dá até vergonha. É. Esse jodão não passa vergonha na rua não, tipo, e causa mesmo. Causa demais, 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 demais. Você é louco? Você é louco, cachoeira. Acelera, Mike, acelera. O negócio tá em 100km por hora aqui que a gente nem tá vendo, mano. Você é louco. Corre muito essa moto, galera. Acho que é uma moto mais forte que a XJ. É muito mais fácil pra mim se matar. Eu não posso passar da XJ, não. Ó. 120. Você é doido. Você é doido. Você acha que o freio é melhor que o acelerador, né? Se o freio é o negócio, eu para. Se o freio é o negócio, eu para. O mais louco da XJ é a estralada que vai dando no escape. Acho que não pega muito bem no microfone, sabe? Mas a XJ, ela vai, tipo, meio que pipocando o escape. Se um dia você ver uma XJ na rua pessoalmente, você vai perceber que na hora que... Que tá, assim, tipo, na reduzida, o escape estrala. Inclusive, sabe, dá uns fogos nesse carro, tem vez. É, aqui tá um trânsito, hein, mano? Ah, aqui o trânsito tá feroz já, hein? Já começa a ficar mais movimentado o negócio. Vai beirando o centro de Londrina, o negócio fica movimentado. O cara tá dando certo, pode virar. Não sei se ele vai virar ali. Sei que pra mim já vai fechar mesmo. Não adiantou nada. Mais outro sinaleiro pra fita. Se cada sinaleiro eu ganhasse um real. Um real, já pensou? Meu Deus. Ó, esse aqui é rapidão, hein? Esse é rapidão. Ó, foca aqui. Sempre afiada, como sempre. Sempre. Sempre braba, né, XJ? A gente já tá sempre brabo, brabo. Tá dando muito barulho. Tá causando. O negócio chega que chega, filho. Ó, os pipoqueiros do escape. Acho que não tá dando pra ouvir também. Não, a tiazinha já ficou com medo. Calma, tiazinha, que a gente tá vendo tudo. Tamo de olho em tudo, tiazinha. Dei muito olho ainda. E o escape estralando. E o escape estralando. Vai dando uma adrenalina. Você vai esticando, esticando, esticando. Quando você ver se tá 120, cortando o giro. Louco. Bom, chegamos aqui. Vamos comer nosso café da manhã ali. E agora sim, eu vou explicar pra vocês aí o que que tá acontecendo. Ih, o Mac tá fechado? Não acredito, gente. Como assim, gente? O Mac tá fechado? Acho que não tá fechado não. Será que é só estacionamento? Ah, vai deixar um gordo triste, hein? Vamos ver. Dá uma corda ali, ó. Não, a gente que era pra passar com a moto. Vamos ver se tá fechado. Ou só porque o carinha tá lavando. Acho que é só porque o carinha tá lavando, hein? Ou não, tá fechado mesmo, mano? Que merda, hein? Que merda. Vamos parar em outro lugar aqui pra nós tomar um café, então. E galera, é o seguinte. O vídeo proibido gerou muita polêmica aí no canal. Porque teve muita gente que falou que o vídeo não era proibido. Teve gente que achou o vídeo normal e que não era pra eu ter falado que ele era proibido. Mas enfim, eu expliquei em outros vídeos o real motivo de eu ter nomeado ele como vídeo proibido. Porque eu não podia simplesmente postar ele e ficar pensando que ia dar problema porque aparecia rosto das pessoas, entendeu? Nem aparecia o rosto da menina lá no vídeo. Falava o nome dela, falava o endereço da casa dela, quantos anos ela tem, o WhatsApp dela, mais ou menos isso, entendeu? Então por isso, ficou lá como vídeo proibido. E tipo, já teve outras coisas que acabou acontecendo e eu filmei e não postei, sabe? E essa foi a primeira vez que eu peguei e falei, não, mano, esse vídeo aqui é proibido. Esse vídeo aqui eu não vou postar porque não pode. Beleza? Então espero que vocês entendam. Agora meu café tá chegando. E se caso porventura acontecer alguma coisa de rotina assim e eu filmar sem estar inserindo em algum vídeo, eu trago novamente aqui pra vocês. Até porque o vídeo proibido tá com quase um milhão de acessos. Então eu acho que vocês gostaram bastante. Ah, moleque, isso aqui se chama empada. É comida de gordão, é empada. E aqui é um caputinho. Isso aqui é a gambiarra que eu faço pra colocar a câmera ali no capacete. Olha lá, se liga aqui, meu Deus do céu. Que situação que tá esse negócio, hein? Bom, comemos nossa empada, mano, de frango ali. Tomamos um caputinho bem gostoso ainda por cima. E eu espero que vocês tenham entendido o porquê o TV, o tal suspense do vídeo proibido, né? Que gerou bastante polêmica. Teve gente que não gostou, teve gente que achou massa. E, bom, é, na internet é simples assim, né, mano? Nem todo mundo gosta, nem todo mundo odeia também, né? E é uma terra pra todos. XJ também. Vamos voltar pra casa, porque a gente tem que fazer algumas coisas. Tem que levar o carro pra transferir. Tenho que levar o Jack no pet shop. É, vou ter que levar ele no pet shop, mano. Ele vai tomar um banho lá, né? Tomar aquele banhozinho, né? Arrumei um pet shop pra ele, a pet show. E eles tão me ajudando muito com o Jack, sabe? Zero remédio pra ele. Porque ele tá tomando remédio. É, dar uns banho nele. Que também não deve ser muito barato pra querer levar toda semana, né, mano? Querendo ou não, né? Levar toda semana... Gasta mais do que levar uma vez por mês. E eles tão ajudando grandão. Então eu vou levar ele mais tarde. Pra ele ficar cheirosão. Meu cachorão lindo. E vida que segue. Vida que segue, meu parça. Já estando corredor, o povo vai abrindo tudo, mano. Isso que é o massa da moto ser barulhenta, tá ligado? Brizaram na motoca, viu? Meu Deus do céu. As meninas brisou na XJ, papai. Brizaram na XJ. Brizaram na XJ. Como é que a XJ tão fez? Interesseira? Pira! Pira demais! E bom, né, galera? Vamos encerrando esse vídeo por aqui. Então, se você gostou, já sabe. Vamos metralhar o like. Estamos chegando a 5 milhões de inscritos. Divulga o canal pra todo mundo. Vamos atingir essa meta. Porque a meta afeta a mina. Cês tá ligado? E bom, vamos nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima, hein? É nóis! Valeu! Fui! 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 Tchau, tchau, tchau.